Então vamos fazer esse compromisso do seguinte Eu vou agitar a história do curso Começar a botar as coisas aqui, atendimento Que a gente consegue trazer atendimento De médico aí a cada Eu acho que eu vou tentar trazer a cada 15 Mas a cada mês é mais garantido Pelo quantidade de médico que a gente tem Vou ver a questão de estrutura pra curativa Essas coisas pra gente trazer E você apoia aqui O senhor te falou, eu sou paciente do TFD, vocês saberem isso? Tá lá com o Jadiel, o Jadiel é o coordenador Não, eu sou paciente de geral Eu sou O Jadiel, ele pode ser o rei Se eu pedir, ele dá, porque eu sou portador de câncer Lá em Salvador, 13 anos Pelo TFD 13 anos já? 13 anos pelo TFD, foi a pior gestão que eu já toquei Foi essa E eu tô participando de uma situação Muito feia, que a gasolina acabou comigo Desde o carro na estrada, ele nem sabe que eu sou político Eu tenho um áudio Eu tenho um vídeo, eu tenho gravação Acabou a gasolina? Acabou em poções Acabou em poções O carro do TFD, eu digo logo, a real Olha, estão me ligando aí Ah, viu Piba? Acabou a gasolina na estrada Chegando aqui, hoje o TFD O TFD não tem um carro da prefeitura, a não ser o carro alugado pela localiza Porque eu sou paciente também Então por isso que eu não vou me vender nem me bandear Vou trabalhar na minha linha Também não tem um prefeito no primeiro turno, que vai dar segundo Acabou em poções Acabou em poções Eu não entendo nada Então é isso que eu tô sozinho Agora minha preocupação é meu partido Se vai dar 8 mil votos, se der 8 mil votos e fazer confissão, eu tô eleito Pô, imprimir tudo Mil votos aqui eu garanto Mil votos aqui eu tô eleito Eu garanto que eu voto aqui Só pra dizer que eu ia cair em sábio, eu ia ter mil votos Não vou nem trabalhar muito fora hoje, hoje Depois de 76 postes Com todo o empecilho de Chico Estrela e Ricardo Barbosa eu tô eleito Entendeu secretário? Por isso que eu não respondi aí Minha conversa era assim, é firme Eu não dependo de dinheiro Se vocês abrirem a boca agora e dizem Eu vou lhe dar 500 mil reais Venha pro partido eu não vou, sabe por quê? Porque eu não tô secretário Por dinheiro, eu tô pelo povo E pensando na minha comunidade Agora, se o vereador, se meu partido não me aceitar E eu não sair candidato, eu vou ajudar um vereador É isso que eu moro de mim